O fim do casamento entre Shakira e Gerard Piquet segue dominando as atenções da imprensa mundial, principalmente após a entrada de uma nova personagem na trama, Clara Tiamatin, a nova namorada do jogador. Porém, além de Piquet que pediu medida cautelar contra as jornalistas, a jovem também estaria incomodada com a grande exposição do caso. De acordo com os jornalistas que acompanham o ex-casal famoso há 12 anos, Clara se revoltou com as primeiras fotos públicas em que aparece ao lado do zagueiro, já que considerou que ficou parecendo estar acima do peso. Nas imagens que rapidamente se tornaram virais, ela usava um vestido longo colorido e sandálias transparentes de salto alto. A roupa custou mais de 800 euros, 4 mil reais. Ainda segundo o jornalista espanhol, Clara estaria cansada de ser constantemente comparada com Shakira. Sei que as fotos a incomodaram muito porque começaram a circular rumores de que ela estava grávida devido a sua aparência. A menina estava bem vestida, mas como esperado, todos iriam compará-la com Shakira. Apontou. E os problemas não acabam aí. Os pais de Clara também estariam desconfortáveis e seriam contra o relacionamento. No entanto, para evitar mais polêmica sobre o assunto, os dois decidiram não falar publicamente e também não querem que a própria privacidade seja desrespeitada pela imprensa.